Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asa Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade interna Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade interna Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Entre o Parada Dura e Marília Mendonça Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.